Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Mais informação do açude público de Cruzeta, Rio Grande do Norte O nível da água aumentou 32 centímetros nas últimas 24 horas No período de 7 de 1 de 2022 a 17 de 3 de 2022, já tomou 1 metro e 56 centímetros Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para receber novos vídeos E aí E aí E aí